De tanto ela falar mal dele eu fui ficando preocupado Tentando entender se era ele o errado Falava que era baladeiro e dormia o dia inteiro Jogava a noite inteira até o amanhecer Dizia que não ajudava na louça, que não lavava nem sua roupa E a sua melhor amiga ele cantou Passava horas no banheiro e com o celular o dia inteiro Pobre rapaz não aguentou Por isso eu terminei, agora também sou o ex Da mesma mulher, hoje em dia é só balada Baixa-se cerveja gelada, troquei o arroz e feijão Por festa e pegação, no fim ela que tava errada Somos amigos e ex da mesma namorada Agora também sou o ex Da mesma mulher, hoje em dia é só balada Baixa-se cerveja gelada, troquei o arroz e feijão Por festa e pegação, no fim ela que tava errada Somos amigos e ex da mesma namorada Da mesma namorada, troquei o arroz e feijão 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 Da mesma namorada, troquei o arroz e feijão